Por favor, deixe-me tentar de novo. Obrigado. Não, eu aguento a minha parada. É, eu volto aqui também, né? Depois. E elas gostam de ver que elas gostam de ver. E as meninas vão dormir logo? De novo, só você veio, Tanjiro. Me desculpe. Eu pedi pra eles virem comigo, mas... Ah, ela tá me deixando comigo. Eu vou... Eu vou falar com eles depois. Eu dormi no... Vamos ver que avisa. Gente, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou participar, né? Eu não tô discutindo. Mas ainda não consigo manter a respiração. Nossa, o site que veio a vacina, Jin. Eu não vou discutir. Mesmo assim, enquanto eu continuar fazendo essa respiração, meu corpo vai ganhando mais resistência. Ó, ele já voltou muito. Você tá me tendo um gato. Mas tem que ter um gato. Assassino. Agora ele ganha. Vai, Tanjiro. Pega ele. Vai acabar no chão. Você consegue! Ela já percebeu? Ó, acho que ela viu a diferença. Eu tô quase alcançando ela. Eu tô aqui pra fazer isso. Você tá fazendo 5 minutos. Ah, então eu vou ficar mais forte. Ó, desviado ali. Ó, quase encostou. Ó, quase. Ela já viu que ele mudou. Ela já reparou. Até o sorzinho caindo. Então, mas a gente tem que ir na primeira temporada. 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 A gente tem que ir na segunda. Entendeu? Entendeu? É um copo esbilhotão. Tá um negocinho que tem que quebrar? Ele vai começar agora o treinamento com a garrafa. Nossa! Não, amor. Não é possível que ele vai conseguir quebrar essa garrafa. Você! Você! Mas se a pessoa faz mágica, ela não pode ser espessadora, né? Vai! Vai! Eu só consegui, né? Consegui, velho! Consegui! Todo o que você tem que fazer é quebrar essa garrafa e não. Ah, ele já tava fazendo lembra. Eles acabam inveja, as dois. É, então. É, então. O que, gente? Acho que se eu tô indo aprender, ele vai ensinar eles. Ele vai precisar por isso. Ele vai precisar por isso. Ele vai precisar por isso tudo também. É. As minhas pulgas olhando surdo. Parece que a Tânia já foi treinada. Mas eu só nem nasceu direito ainda. Ai, mãe. Ai, a gente veio essa pessoa estoura na minha cabeça agora. Não sei quem é que é minha. Nada mais cansativo do que dar o seu melhor todo dia. Mas vale a pena. Esse é verano de dia. Ele é grande, dedicado e feliz. Agora não, hein? Eu não tô conseguindo fazer direito o que ele tenta me ensinar, entendeu? Ah. Acho que é porque eu sou um caso perdido, né? Só pode. Ele só sabe uma técnica. E aí, você concordou comigo, foi? Ah, retiramos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. É uma coisa muito difícil. Ele já tá entendendo. Você disse que trabalha mais duro? Ai, sei o que você tá falando. Ninguém não cresceu, não. Mas como o dinheiro é de por exemplo. Uma vacina, mas eu tirei por sete dias. Nossa senhora. Você pode falar, não, gente. Tomar um remédio até por dia. Você pode falar. Mais cinco vezes ao dia. Depois de cada repensão. O seu bem é o bem de uma pessoa. Vai ser incrível. Nossa. Eu tô domina ainda. Nossa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A realidade que Kondilor tá tentando dominar agora. Se chama concentração total constante. Ao fazer essa respiração da concentração total de Leite sem parar. Seu figura aumentará instantaneamente. Olha. O nível de resistência aumenta. Porque não é uma coisa fácil de controlar. Começou o trinamento intenso. É impossível. Ainda não consigo fazer a respiração da concentração total o dia todo. A menos que me consente apenas pra isso. Mas eu aposto que vocês dois conseguem. O treinamento sai. O que já? E é que a chupira ele tá. Quando você sai de vibrar e seus ossos e músculos ficam tipo BUM BUM. Então nessa hora você para com tudo. Eu ia pensar que ficava bem sozinho. Tipo, a gente para todas as coisas. E é só treinar até não conseguir mais. Eles já cansaram. Ia fazer isso todo dia. Vocês não conseguiram nem começar a treinar. É verdade. Isso que ele falou feito a brincadeira de iniciante. Básica na básica. Vocês deveriam conseguir. Sabiam? Ele não consegue quase de tudo. Fazio. Ela já sabe o quanto fraco dele. Ela não consegue. Boa! Ótimo! 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 Ela é velha! Ela é velha! Vesteu com ela. Nossa! E ele? Qual que é a foto? Olha ela! É uma mulher! A foto do rato dele é uma mulher! Olha lá! Tá bom! Ele é tão frágil. Só a HG pra não treinar, é? A HG pra não treinar. E esse não tudo. Ele é muito podre. Tô nem balançou. Tô com você até. Ela não fala. Ela vai falar? Ela não fala não. Ela já falou. Ela não fala. Já não tava falando, mas... É muito estranha. Só uma. É muito estranha. Tá vendo que ela vai se tirar aqui. É, é um raleiro aí. Tem um papel tão básico. Como você consegue, Zemitsu? Tô da princesa. Vou ou não vou? Caro ou coroa? Eu vou ou não vou? Caro ou coroa? Eu nem sei. Você ia falar outra vez. Eu nem sei. Ela vai mostrar o passado dela. Uma aldeia destruída. Eu também. Todo mundo pobre. Gente. Que porra é essa? Oxi. Tadinha. Foi onde ela cresceu. Aí é ela. Mas que fome. Que tristeza. Sem esperança. Que dura. Que solitária. Que solitária. Meus dias eram todos assim. Mas então, um dia... Eu ouvi o som de algo arrebentando. Como assim? Então eu nunca mais sofri nada. Olha ela. Agora eu entendo porque ela não é estranha. Então eu nunca mais sofri nada. Mesmo na minha vida de pobreza. Mesmo quando os meus pais me venderam. Eu não senti nem um pouco de tristeza. Então não é a irmã da Hashira de fato. Como assim? Ela desligou os sentimentos dela? Que porra de família essa? Ah, a irmã da Hashira lá. Ah. Tá retrô. Por qual motivo essa criança está amarrada? Então nem conversa. A irmã da Hashira. E a outra é a Hashira, né? Ah, a irmã da Hashira. 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 E como você não? Nossa, meu Deus, chefe. Não, não percebi nada. Ela reparou. Os pais dela não deram. Tá feliz agora? Mas vai pra lá, vai. Por gentileza, não toque na minha irmã. O que é que vocês estão querendo, hein? Se querem ficar de conversinha com ela, é só comprá-la. Tudo bem, vamos comprar essa menina. Isso é o bastante pra você? Isso é o bastante pra você? Uou! Ele sentiu, né? Olha essa mulher. Tava vendendo dinheiro. Um dia aqui! Acho que é melhor recolher logo, viu? Tem muitas pessoas aqui. O ventre está bem forte. Ai! Que beijinho é forte! A cara não é desculpa, quer dizer? Essa é a irmã dela que não deu. Vai te dizer que a irmã dela está bonita, né? Ai, ai, ai! Olha o meu Deus! Ela vai mexer sem entender nada. Ai, meu Deus! Que fofinha! Carrafinha! Que fofinha! Que fofinha! Ela tá caudando, ó! Ela não caiu! Ela caiu! Ela caiu! Não caiu! Essa menina não tem como é... Que fofinha! Ela não faz nada, a menos que receba ordens! Até nas refeições! Ela não encosta na comida até eu mandar ela comer! Não, ela só faz serviço como andava. Sozinha. O que a gente vai fazer com essa menina, hein? Ai, calma, não pedi assim. Coitada. Eu gosto tanto do seu sorriso. Mas não adianta nada ter uma menina que não consegue pensar sobre a minha vai fazer as coisas. É, acho que é gostosa. Eu não vou rir o caso da minha. Mas é que ela foi criada de gente, né? Será que isso pode fazer? Pois então, quando estiver sozinha, decide o que fazer jogando ou está boendo. Ah, apoiado, já foi bom. Agora tá explicado. Não precisa levar isso com uma série de sinambos. Olha só, a Carol é tão fofinha. Isso, meu amor. Não, ela é fofa. Se a pessoa tiver uma chance, o coração dela vai se abrir. Não se preocupe. Se você se apaixonar, se você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Ela matou a minha irmã da sinambos. Ela é giro? Ela foi. Eu acho que foi. Ela tá apaixonada pelo amor. Eu tenho uma bomba na pele. Não vai entender que ela vai ser. Ela só fará coisa, só vai lá falar. Vai. Ganhou, viu, Tanger? Ganhou. É o amor, mano. É o amor. É o amor. É. Tem certeza. Irosuki! Irosuki! O porra do ombra, que vão trazer para soldar as espadas com o Tiringdô! É sério! É, o povo acabou de me contar. É a missão desse cara da Nizuka! É. A missão da fraca, né? Irosuki! Irosuki! A missão da fraca, né? O que é isso? O Senhor da Nizuka! A felicidade. Pati, senhoras e venezucã! Eu não tenho tempo! Ai, meu Deus! Seguei o que é bonito, né? Aaaaaaah! Sim, eu não tenho tempo! Aaaaaah! 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 Me desculpa, mas pra falar a verdade Eu quase morri! Ela também! É mentira! Uma coisa não tem nada a ver com a outra não! A espada que bruma que você é um grande fracote! A espada que bruma que você é um grande fracote! Se não fosse pela sua casa, nunca teria quebrado! Nunca! Desculpa! Aaaaaah! Aaaaaah! Com certeza não! Com certeza não! O que é isso? A espada que ela não está pegando o trabalho, sabe? Certo! Ele ama mais as espadas do que as pessoas, entende? Não existe perigo igual a ele, mesmo na aldeia de ferreiros de espadas! Ele tem muito ferido pelas as coisas dele! Achei fofo! E eu te chamo para a luta! Eu também tenho mais espada! Ah! Espero que possam ser úteis nas batalhas! Amor! Azul! É azul! Eu fiquei pensando se era azul ou prata, mas é azul! Ele não gostou! Na verdade, essa foi a primeira vez que eu forjei para um espadachim de duas espadas! Que legal! Senhoras e senhores do surf! Será que ele gostou? Porque a abelha é diferente, né? Ele vai descer! E o outro? Vou cortar a perna! Ah, vai! Fazia aqueles serrelhados! Olha! O que é isso? 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 É verdade, né? É, é quase que eu meto! Ele conseguiu dormir nesse período! Vamos fazer vários amigos para ele! Vamos! Vamos! Olha! Ele não! Ele não vai fazer meia! O meu corpo mudou! Quero continuar a minha nova espada! Com as minhas mãos! A minha! Nem tirei tu! O que é isso? 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 Você consegue! Você consegue! O que é isso? Olha o que é isso! Ele vai muito rápido! Essa água com remédio é bem fedida! Seria muita maldade jogar nela! Ah não! Ah! Ela vai se apaixonar mais ainda! Ah! Que fofo! Mentira! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Como foi? Eles estão treinando pra valer! Vamos ficar pra trás! Meu Deus! É bom que os três vão atingir o mesmo nível, né? Eles estão com sexo! Vai ficar Tange, God e os outros dois mais caros! Parece que a sua mandíbula já está bem recuperada! Prontinho! Já pode fechar a boca! Ele é muito bonzinho! Exatamente! Ele é muito bonzinho! Como a sua saúde está bem melhor! Já pode aceitar missões sem problema algum! Viu? Então, o teu amigo acabou? Sim! O que falta agora são combates reais! Certo! Ah! Antes que eu me esqueça! Queria te perguntar uma coisa! E o que seria? Já ouviu falar sobre Hinokami e Kagura? Não! Nunca! Eita! Ah! Bom! Então! E a respiração do fogo? Também não! Que fobre! Caramba! Ele não comecei! Tem alguma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda era criança? Uhum! Uhum! Entendi! Então, por algum motivo, seu pai conseguiu usar a respiração do fogo? O que eu posso dizer é que existe a respiração das chamas, mas essa não é a respiração do fogo! É mesmo! Ele usou! Não foi? Então, o cara lá! Não vou querer ir lá! Ele é mesmo! Isso é da que eu ainda estou dizendo! É assim! Me desculpe! Ah! is aqui no ponto acho que eles são bem rígidos em relação à nomenclatura! A respiração das chamas nunca deve ser chamada de respiração do fogo! O Rengoku, o Rengoku, o Rengoku deve saber alguma coisa a respeito disso! Mas, infelizmente, não está recebido com uma mistura! Mas, infelizmente, não está fora de uma mistura! Eu entendi! Muita música! Euật. Parece nada de uma mistura! Ayondou! Eu vou perguntar pro senhor Rengoku quando o encontrar! Claro! Bom! Com licença! Tanjiro! Sim! Espero muito de você Ó, botou fé Você vai pegar ela e a irmã Ela começou assim, me pratiquete Um pouco de papo do Lai Nossa, recanto, eu senti muito a sua saudade Eu senti o seu saudade A gente sentiu muito a sua saudade A gente sentiu muito a sua saudade É sério Você faz falta aqui Me falaram que provavelmente Você dorme pra recuperar a energia Mas não dá Eu fico preocupado quando você fica Tanto tempo sem aquelas mãos Ela morreu, todo dia ela está respirando Acho que em breve Vou poder sair pra uma missão, sabia? Já estou bem melhor Olha, você já conseguiu bem Esse é um Lua, né? É, se acostumar, mas de qualquer forma Ela não ia pra casa, ela vê as pessoas como Da família dela Entendeu Que bom que concorda comigo Qualquer forma Os dois são boas pessoas Pra te fazer voltar a ser humana Preciso derrotar o Ni mais forte E então enviar o sangue deles Mas ele era o lado 100% Ah, mas ele já não deu Você está maior do que você Não sei se você consegue Ah, não, ela falou Parece, né? É com a tia Eu vou gostar Isso, ela pensa Obrigado, Nisco Obrigado pelo encorajado A gente Completou dois meses Boa noite logo Pelo dois, dois meses, viu? Quer ver nossos vídeos Antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon E tenha acesso antecipado Aos novos vídeos Completos Sem anúncios Sem marcas d'água Conteúdo exclusivo Só para você O link estará na descrição E no comentário fixado